Oi, te vi Um alguém que te toma da mão como eu nascido No mundo, no mundo, no mundo real Dejo um fim E este dia, entendo tudo e te agradeço Um futuro bom, mas... Ai... Se me doiu o meu coração E se nos vamos a deixar atrás Que será esse amor Que será esse jogo ou não E hoje te vi com alguém Em que te miraba os olhos Todo eu nascido E entendi No mundo real De fim E este dia, entendo tudo e te agradeço Um futuro bom, mas... Ai... Se me doiu o meu coração Se nos vamos a deixar atrás Que será esse jogo ou não Que será esse jogo ou não Que será esse jogo ou não Não há sentimento, senão... E não mais fervor ou não Que será esse jogo 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 ou não Sem Systems trouble Sem quais H sale E entendi No real The end Fim